Deus do impossível Sempre em santidade Faz-me um instrumento teu Senhor Deus do impossível Deus que me sustenta Com tua forte mão És o universo E não há outro igual a ti És o grande eu sou E ainda assim te lembras De mim Deus do impossível Todo poderoso Que me transformou É o povo teu Guarda minha vida Sempre em santidade Faz-me um instrumento teu Senhor Deus do impossível Deus que me sustenta Com tua forte mão És o universo E não há outro igual a ti És o universo És o grande eu sou És o universo És o universo E não há outro igual a ti És o grande eu sou E ainda assim te lembras De mim De mim Obrigado.